Gente, durante o vídeo que eu tava fazendo, mostrando as minhas rotações, fazendo meus testes com os dois times que eu tava usando, um era de Harper Bloom, outro de Aggravate, eu tava reparando que a minha Narida tava matando tudo muito rápido. Eu fiquei, oxe, tá parecendo a minha Rotal, minha Rotal que faz isso? Não tem outro personagem meu que faz isso? E aí eu comecei a fazer comparações e vi que a Narida Depress, com build ainda, free to play, tem um potencial absurdo. A bichinha é muito louca. A comparação aqui também não é absurda que eu tô fazendo, tipo, não tô pegando uma Rotal de Steff of Roma, com constelação, artefatos fodas e, sei lá, tira de 60 a 70 mil no carregado. Aí eu não tô fazendo essa comparação, porque a minha Narida ainda está em construção, inclusive. Ela está sendo buildada. Mas, nas circunstâncias e na build que já tem a minha Narida, a bichinha já tá de igual pra igual, ou até melhor, dependendo do cenário, dos inimigos. Segue aqui a build, vocês vão ver tudo bonitinho. E tem o showcase também, durante o vídeo. Não percam, porque a Rabanete é... Chega a ser sacanagem chamar ela de Rabanete, tá? Porque a bichinha, ela explode. No caso de time de Hyperblom, sendo a Narida DPS, que times que vocês podem usar? Eu tô dando preferência pra ela usar um escudo e não um healer, porque ela toma muita porrada. Ela tem um HP muito baixo. Então, quando é possível, eu prefiro usar o escudo do Jogli do que um healer como a Kokomi, por exemplo. Aí, obviamente, Narida, ela é DPS. Aí você pode usar um Hydro, mas é um Hydro que... Quer dizer, você deve usar um Hydro. Mas ele tem que ser um Hydro que ataca muito rápido. Que aplica Hydro muito rápido. Então você precisa usar ou a Yelan ou o Shinkyu. E no último slot, seria, no caso, a Yemiko, que vai fazer o Trigger de Hyperblom. Você também pode usar, no lugar da Yemiko, a Fischl. Então vamos pra build do time e, em específico, claro, a Narida como DPS. Então eu vou ser honesta aqui com vocês. Eu fiquei pensando assim, nossa, qual que é a melhor forma de otimizar pra aumentar os ataques da Narida sendo como DPS. Mas no fim das contas, eu acho que não adianta eu ficar aqui só falando de Ah, usa a arma X, usa a arma Y. Porque tem uma coisa na Narida que é extremamente importante, que vocês sabem o que é. Que é a proficiência elemental. Então meio que assim, se você conseguir próximo de 800 de proficiência elemental, tanto pra Narida Support quanto pra DPS, isso é muito bom. Porque aí quando ela aciona o burst dela, a proficiência elemental dela, inclusive, vai pra mil. Vai aumentar também. O total que você for alcançar ainda na Narida é muito mais importante do que a arma em si que ela vai estar usando. Então a gente tem várias opções de armas pra ela. Mas pra ser muito, muito honesta, a arma que eu mais gostei de usar até agora, tanto quanto o suporte quanto o DPS, ambas as situações, é o mapa maior. E eu fiz ela no refinamento 5 porque eu tinha, felizmente, aí meus billets lá com o nome aí das cópias que você faz. Enfim. Então eu pude montar no refinamento 5. E foi a melhor arma das que eu tenho até agora. Se comportou ela nos dois cenários, o que é maravilhoso. Porque eu não preciso ficar trocando de arma nela toda hora. Então, vocês... Deixa eu mostrar pra vocês as outras armas aqui que são muito legais nela também. The Witch Sif é muito legal. A Pérola Solar também é muito boa. A Oração Perdida aos Vindos Sagrados, ela só é interessante se for pra Narida DPS. Mas ainda assim, tipo, dependendo aí do refinamento que você tiver das outras armas, Pérola Solar e Sinfonia dos Vindos, pode ser mais interessante do que a Oração Perdida dos Vindos, que é só refinamento 1. No caso aqui da Memória de Sacrifício, ela é uma opção também. Sim, mas aí, neste caso, ela é muito, muito suporte mesmo. Porque você não vai tirar benefício algum da passiva, se colocar na Narida de DPS. Aí, realmente, fica meio assim. Então, a Memória de Sacrifício é mais interessante se você estiver precisando muito de proficiência elemental e não tem outra arma. Mas lembra que a Mapa Mer é uma arma free to play. Ou seja, você pode ir lá no ferreiro e construir a sua arminha. E eu fiz aqui, então, ela no refinamento 5. E das que eu tenho, pelo menos até o momento, foi a que eu mais gostei até agora. Obviamente, tem outras duas armas que parecem funcionar muito bem com ela. Que é a Kagura, que é a arma da Emiko. E, obviamente, a arma dela mesma, que é a que parece um Aranara de ponta cabeça. Mas é uma lâmpada. Os artefatos, estou usando Memórias da Floresta. E, não sei se vocês sabem, mas uma coisa que a comunidade vem discutindo muito sobre os artefatos na Narida é o seguinte. Se você tiver dois membros dentro no seu time, então, na Narida, você pode colocar o outro artefato, que é o Sonhos Dourados. E aí, o outro dentro fica usando Memórias da Floresta. Esse outro dentro que eu estou falando precisa ser a Collie ou o Traveler dentro. Tem que ser um dos dois. O que acontece é que a Narida, no momento, principalmente se for DPS, ela vai tirar muito mais benefícios dessas passivas. Mas é aquilo. Só se você tiver dois dendros no seu time. Se você não tiver dois dendros no seu time, vai de Memórias da Floresta. Quais são os status que a Narida precisa, além de proficiência elemental, mais próximo possível ali de 800, né? Mais próximo possível, tanto como suporte quanto DPS. Estou falando aqui das minhas impressões até o momento e testes que eu vim fazendo. Um outro ponto que é extremamente importante na Narida é o... Qual que é o nome? Que é a taxa crítica. Taxa crítica. Que é a proficiência elemental dela dar bônus em cima da taxa crítica. Cadê? Aqui. Vocês podem conferir por aqui. Então, assim, é... Ela ama taxa e dano crítico. Mas principalmente taxa crítica porque ela ganha uns bônus aqui em cima de proficiência elemental, que é maravilhoso. Acho que isso é uma das ações de... Que a arma vai ser muito relativa na realidade do que você vai usar. Porque vai depender muito de quanto você tiver de proficiência elemental. Então, eu acho que no caso da Narida é muito mais importante você pensar nos totais pra você conseguir do que de fato pensar. Ah, eu preciso da arma XYZ. Entendeu? Você tem várias opções na realidade aí. E a Free to Play, inclusive, é maravilhosa. Então, quais são as prioridades no caso de uma Narida DPS? Eu considero, ok? Tem muitas coisas aí que o pessoal ainda está discutindo. Mas, do que eu estou jogando até agora, o que eu estou sentindo. Proficiência elemental. Taxa ou dano crítico. E depois, recarga de energia. Mas, assim, a recarga de energia também tem alguns poréns. Por quê? Apesar de o bush dela ser muito barato. A dona Narida não produz partículas de energia, assim, logo de cara. Ela não produz. O bush dela mesmo, acho que não produz nenhuma partícula, por exemplo. Então, não repõe, assim, na hora que você usa. Então, a recarga de energia da Narida, ela tem que estar entre 130 e 140% de recarga. Por isso, é interessante, por exemplo, você ter um suporte no seu time que use favônios pensando pra Narida coletar as partículas de energia que o seu outro personagem lá estiver usando favônios produzir. Que aí você passa pro personagem e a Narida cata aquelas todas as partículas de energia. Porque, assim, já foi difícil colocar 130 aqui de recarga de energia na bichinha. Sem abrir mão de outros estados que são muito importantes. Eu falei, ah, mano, não dá. Vamos meter recarga de energia e favônios nesse time aí, em outro personagem. Porque nela não é... É um desperdício, de certa forma, quando ela é principalmente DPS, você pôr mais de 130 de recarga de energia. Mas, na real, é isso. Precisar? Ela precisa em 130 a 140. Mas, ainda assim, você vai precisar dar um jeito aí no seu time pra coletar umas partículazinhas a mais. Ataxe o dano crítico dela e deixe o máximo possível em 1 para 2. Tenta deixar o máximo, assim, certinho em 1 para 2. Porque como a gente tem que colocar muita proficiência no ambiental... Napoleão! O que eu tava falando? Aí, ó, não colocou pra... Aí, me lascou. Vai na redinha, dá o seu brilho. Uhul! 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 Vamos lá. Nossa, nem deu pro cheiro. Nossa, morreu muito rápido. Nossa. Gente, morreu muito rápido. Já voltou? Acho que sim, né? Bom, o Bunch da Narita não está carregado. Vai ficar a primeira rotação meio... É, provavelmente. Mas vamos que vamos, né? Enche! Enche, Bunch! Meu, às vezes dá um... Às vezes é meio chatinho dar um... Como é que fala? Cancelar a animação dela. Mas morreu muito rápido também, hein? Como vocês puderam ver. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por ter me acompanhado. Dá um joinha e se inscreve aqui no canal pra dar aquele apoio. E eu espero que vocês tenham gostado aí desses dois times com a build da Narita de sugestão. E no futuro a gente ainda vai voltar com essa build mais zerada, ainda mais bem feita. Vocês vão ver o estrago ainda mais que essa pichinha pode fazer. Tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus